Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre adubação em períodos de chuva. As minhas plantinhas estão todas crescendo bastante, todas essas que são plantas que crescem mesmo, depois de primavera e verão, estão desenvolvendo muito bem, estão crescendo e o problema que está tendo é só com o excesso de chuva mesmo, que eu estou tendo que correr com elas daqui para ali, como eu já falei com vocês, está aquela coisa, corre daqui para ali, porque elas não podem molhar e eu estou fazendo sempre o que eu posso aqui, fazendo, levando, colocando em bordas, igual está aqui, está na borda da varanda, para não molhar, só chuva de vento mesmo e estou fazendo o que posso, né pessoal? Mas crescendo, elas estão crescendo bem, aquelas que a chuva não está prejudicando, está crescendo super bem, está desenvolvendo, soltando filhotinhos, olha que gracinha pessoal, ela está cheia de muda, e eu comecei tirando uma muda aqui, pessoal, tirei uma suculenta que estava aqui, eu já retirei e estou retirando algumas outras suculentas que eu estou achando que não está se dando muito bem em vasos grandes, né? Como eu falei, eu tenho muitas em bacia, passei essa para esse caixote aqui, fiz esse arranjo, gostei demais do arranjo, só que o que acontece? O arranjo, ele está bem drenável, né? Choveu bastante esses dias, está dando para perceber que está muito escorridinho, porém, mas está molhado, né pessoal? Está muito molhado, está escorrido, mas ainda está molhado. E eu vou observando, quando eu estou vendo que tem folha derretendo, aquelas que estão derretendo a folha, eu vou tirando. Eu ainda não tirei essas maiores daqui, ó, tirei folhinhas dela, tem folhas aqui que já derreteram, né? Eu vou tirando, né pessoal, porque eu não posso também deixar. Essa planta, por exemplo, a cale argêntia, é uma suculenta que eu queria muito, né? E eu tenho duas dela, uma está em um pote de cerâmica, lá na outra parte da casa, e esse, eu deixei ele aqui, junto nesse arranjo, mas já tirei folhas estragadas aqui por baixo, estou observando. Agora, pela manhã mesmo, eu vou estar fazendo umas mudanças aqui, dessa bacia, eu não sei se eu vou estar tirando algumas, mas eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre adubação, e depois eu vou fazer a mudança. Depois que eu fizer a mudança, eu faço um novo vídeo para vocês, explicando quais eu mudei, por quê, né? Qual o motivo que eu mudei elas. Porque é muito sério, né pessoal, chega essa época de chuva, tem ano que parece que está demais, esse ano está chovendo muito, quando não está chovendo, chuva intensa, está uma garoinha o dia todo, ontem choveu o dia todo, o sol fica saindo bem lentamente, né? Tímido, ele aparece, some de novo, e aí a gente tem que estar observando mesmo, tomando todos os cuidados que a gente precisa estar tomando para não perder as nossas suculentas, porque infelizmente suculenta com excesso de água, se o substrato não estiver muito bom, garantindo mesmo, elas morrem, né pessoal? Mulece todas, fungo, coxonilha, então, ama, né? Então é muito complicado essa época do ano. Para quem está passando sufoco aí como eu, coloque aqui nos comentários aí, por favor, porque não está fácil não, né pessoal? Não está nada fácil. Coloquei aqui também a minha palmeira de Madagascar, porque ela tem muita água, né pessoal? Olha só, ela é uma suculenta, ela tem esse caule dela bem grosso, ela estava muito grossa lá na chuva, e eu comecei a ficar preocupada, e já passei ela para aqui, comprei um vaso, vou fazer o replante dela, de que eu for fazer o replante dela, eu vou mostrar para vocês o replante dela, eu vou deixar para fazer no final de semana, porque aí eu tenho o tempo de gravar com mais calma, né? Porque o vaso dela é grande, eu já comprei o substrato, já comprei o vaso, e vou montar. Essas, todas essas aqui, eu tirei de bacia, pessoal, para garantir que não vão morrer. Comprei esses potinhos, eles são muito baratinhos aqui na minha cidade, eles custam dois reais. Não são aqueles vasos resistentes, não são não, são uns vasinhos bonitinhos, que dá para a gente estar fazendo essa mudança, para garantir que elas não morram, esse aqui mesmo, essa é a minha Angel, e eu coloquei ela nesse potinho, porque eu estava com medo dela morrer do lado da minha goiabinha, ela estava nessa bacia de goiabinha, ela estava nesse cantinho aqui, e eu achei mais seguro tirar, porque ela estava um pouco escondida, e isso também pode facilitar que ela tenha algum tipo de problema, pessoal, a goiabinha não tem não, a goiabinha está maravilhosa aqui, o meu vaso mais lindo é esse de goiabinha, que é um vaso maravilhoso, que eu já mostrei, mas para você que está chegando agora, eu fiz o replante dele junto com vocês, mas tem muita gente que não viu, comprei essa floreira, que era meu sonho, essa floreira eu acho ela muito bonita, ela é rústica, ela é de polietileno, não é madeira, parece madeira, olha aqui como tem um acabamento assim, material super bom, então, eu plantei as minhas goiabinhas, que são suculentas muito especiais, olha o tamanho dessa roseta, pessoal, eu nunca vi goiabinha maior em vídeo nenhum, e eu era apaixonada por ela, do jeito que eu via no YouTube, aqui no YouTube tem várias pessoas que tem goiabinha, e mostram suas goiabinhas, uns mostram ela monstruosa, outros mostram a goiabinha normal, nesse formato de roseta, mas eu nunca vi uma goiabinha tão grande, como essa minha aqui, pessoal, olha a minha mão, olha o tamanho dessa, uma roseta só, olha, a minha mão fica pequena, e a minha mão é bem grande, não alcança as laterais da roseta dela, então, uma roseta dela está gigantesca, ela está maravilhosa, então, eu deixei aqui, até mesmo para tirar, deixar livre, deixar mais ventilado, né pessoal, está nessa borda aqui também, está dando flor, eu vou deixar ela abrir, depois eu vou estar retirando, a outra também está vindo aqui, não tem pulgão, não está toda limpinha, então, eu vou deixar por enquanto, então pessoal, como eu falei para vocês, elas estão lindas, né, estão lindas, e faz mais ou menos um mês e meio, se tiver um pouco mais, que eu adubei, coloquei os mocote, né, da última vez, eu adubei com os mocote, gosto muito do 101010, é a preocupação que muitas pessoas têm, né, qual adubo colocar, tem um adubo específico, no mercado tem pessoal, tem adubo para suculenta, voltado só para elas, é aquele adubo que tem, é, a porcentagem de nitrogênio mais baixa, né, é voltado só para, para suculentas mesmo, só que, se você também colocar um 101010, que é um adubo que é muito conhecido, raramente vai encontrar, uma pessoa que não conhece o 101010, é um adubo que, faz sua suculenta crescer linda, saudável, e não precisa de mais nada, suculenta não precisa, a gente tem essa preocupação excessiva, aí eu tenho que colocar tal adubo, e, e, e ficar com muita preocupação, porque elas vão desenvolver bem, essas aqui, que eu mudei agora recentemente, o substrato dela, tem até um pouquinho ali de os mocote, tá vendo, que eu tirei, do vaso antigo que ela estava, né, que veio junto dela, que eu tirei ela com o bloco todo, ela está super saudável, então, mudei desse jeito, e veio alguns adubos junto, né, ela está crescendo, ela está desenvolvendo bem, todas elas estão muito bonitas, né, igual como vocês podem ver aqui, estão assim, explodindo, de crescimento, está desenvolvendo, está dando mudinhas, eu coloquei esse adubo, e, agora, na época de chuva, se você tem a sua suculenta na chuva, eu peço assim, que vocês tomem muito cuidado para adubar, porque se a suculenta está na chuva, elas já crescem muito, as suculentas, principalmente as que crescem agora, né, as que vão estar em dormência, essas até que vão ficar ali, parado um pouquinho, mas elas têm o desenvolvimento mais lento, mas elas crescem também, agora, cuidado para adubar, né, se você adubar, colocar um adubo que tenha alta concentração de nitrogênio, porque a chuva já é rica em nitrogênio, pessoal, então tome muito cuidado, se você colocar uma roseta dessa, muito adubo, aí você foi lá e colocou qualquer adubo, né, um adubo folhar, por exemplo, porque o adubo que é voltado para folhas, ele tem uma concentração de nitrogênio muito alta, então, se você colocou lá o adubo folhar, por exemplo, eu uso o adubo folhar da Terral, eu sempre falo para vocês, eu uso ele sim, mas eu uso de vez em quando, em algumas situações específicas, que a suculenta está, às vezes está muito fraquinha, não está desenvolvendo, está na época de desenvolvimento e não está desenvolvendo, aí eu vou e preparo ele mais fraquinho, e vou e não uso aquela dosagem que vem especificada ali, né, eu uso sempre uma dosagem mais fraca, para eu obter um bom resultado, sem aquele boom de crescimento excessivo, desordenado, que a planta vai estiolar, então, muito cuidado, adubação com época de chuva, né, já está crescendo, mais crescimento, vai passar as folhas, e podem ficar feias, né, e aí você vai ver assim, nossa, minha suculenta cresceu demais, mas não é vantagem não, pessoal, eu sempre falo isso, que as pessoas tomam muito cuidado, né, com adubação em época de chuva, todas essas aqui, ó, foram adubadas, ó, que lindeza que está, essa é a minha Beach Waves, ela está num pote de plástico ainda, deixei aqui, pessoal, para socorrer mesmo, porque se eu plantar ela num vaso muito grande, ela pode dar problema, então, deixei ela aqui por enquanto, tem terra suficiente, substrato, né, tem substrato suficiente para ela, tem bastante, que ela já, né, tem mais de uma palma, tem quase um palma aqui de altura, dá para ela manter um porte bom, né, mas eu não vou, é, plantar ela agora num vaso grande, pelo fato de reter mais água, por mais tempo, vou deixá-la desse jeito, porque o ano passado, todas as minhas Beach Waves mancharam as folhas, ficaram muito feias, então, o aprendizado, pessoal, com, no cultivo mesmo, de qualquer coisa que a gente faz na vida, é o tempo, né, a prática que vai levar à perfeição, ao longo dos anos, eu venho cultivando suculenta, e observando sempre isso, né, substrato, o segredo está no substrato, mas às vezes, o substrato pode estar drenável, do jeito que for, que aquela suculenta ainda não tolera tanta água assim, então, ela começa a ficar com as folhas muito manchadas, elas dão uns verruguinhas nas folhas, para mostrar que é excesso de água que está soltando ali, então, a gente vai modificando o cuidado com algumas, eu, coisa que eu fiz no ano passado, esse ano, eu não estou repetindo, então, eu estou fazendo diferente, para eu ter resultado diferente, porque não adianta nada, se a gente quer mudar, as plantas estão morrendo, tem algumas morrendo, se a gente não fizer nada de diferente, então, a gente não vai ter resultado também, não adianta, né, não adianta, porque não vamos ter um resultado diferente, então, eu estou fazendo dessa forma, e hoje, eu pensei sobre esse tema, eu vou fazer o replante agora, de algumas ali, que eu vou estar tirando do vaso, de bacias grandes, aquelas que estão sentidas, essa, por exemplo, a alcaxofa, pessoal, está muito ruim, olha só como que ela está, ela está muito feia, ela está, as folhas do miolo dela, ficaram pretas, ela não perdeu o miolo não, olha, mas as laterais ficaram pretas, eu arranquei, e ela tem mudas aqui do lado, ela estava crescendo bonita, eu mostrei para vocês em vídeos aí, há poucos dias, que ela estava bonita, estava renovando, e ela ficou com problema de novo, excesso de chuva, substrato dela, é tão pouquinho nessa bacia, ele é muito raso, mas mesmo assim, ela está reclamando, o que eu vou fazer, eu vou passar ela para um vaso único, vou colocá-la no local, que ela não vai receber chuva, e vou fazer o possível, para salvar ela, que eu só tenho essa daqui, é muito complicado, pessoal, e esse ano, eu estou tendo mais problema, do que o ano passado, não sei se porque, eu consegui esse ano, várias outras suculentas, e suculentas mais sensíveis, ao excesso de água, que pode ser isso, que o ano passado, não tinha tantas assim, esse ano, nossa, eu tenho suculenta demais, eu falei que eu quero até tirar um tempinho, para contar, quantas eu tenho, de espécies diferentes, porque eu tenho, muitas suculentas esse ano, e a gente precisa, de estar cuidando, pessoal, porque tudo é dinheiro, a gente compra elas, às vezes eu troco também, mas a gente compra, né, então, suculentas, tem algumas que são caras, e igual, palmeira de Madagascar, aqui na minha cidade, ela é cara, ela é rara, não encontramos, em florecultura nenhuma, essa que eu trabalho lá, eu fiz questão, de colocá-la na lista, e encomendei ela, porque, é uma coisa nova, aqui na cidade, então, ela veio, mas ela é cara, né, então, se eu não cuidar bem dela, eu chegar e achar o tronco dela, todo preto, já imaginado, né, vai ser muito triste, eu achar ela totalmente, preta e apodrecida, então, é desse jeito, pessoal, a gente precisa de estar fazendo, manutenção sim, e mudar de, ó, eu gosto de plantar em bacia, eu amo plantar em bacia, eu acho prático, eu acho bom para carregar, né, eu acho que fica bonito, só que, eu estou pensando agora sim, o que adianta, eu chegar na bacia, e sempre está faltando uma, aqui mesmo, pessoal, está faltando uma, são suculentas que morreram, entendeu, aí eu chego na bacia, está faltando uma, chego na outra, está melando, está morrendo uma, então, eu prefiro estar dividindo, e vou, vou ver como que eu vou fazer, né, é claro que eu não vou exterminar minhas bacias, eu não vou acabar com elas não, mas algumas que for necessário, cultivar elas individuais, eu vou fazer sim, para eu não perder, né, porque eu amo as minhas suculentas, igual vocês sabem muito bem, quando a gente começa a ter uma coleção de suculentas, a gente quer cada vez mais uma, quer outra diferente, aí a gente vai ver, está melando, está morrendo, é muito chato, né, Igor fala, morreu, a gente põe outra no lugar, mas daqui a pouco também, a gente está perdendo dinheiro, né, pessoal, porque vai comprando, morrendo, a gente compra outra, e assim vai, né, então com o adubo, a gente tem que tomar esse cuidado também, né, o adubo, a gente precisa de estar tomando cuidado nessa época, eu prefiro os de liberação lenta, pelo fato dele soltar, né, como o próprio nome já diz, ele vai lentamente adubando elas, e não vai soltando muito rápido, né, aí, é diferente de um adubo que já libera muito rápido, elas vão crescer muito rápido, então se você quer manter elas adubadas, sempre, coloca o osmocote, por exemplo, porque ele vai lentamente soltando, aí vai levar três meses, para você colocar adubo de novo, ou quatro meses, quando eu colocava torta de marmone e farinha de osso, eu colocava uma vez por mês, quando era na água, né, ou duas vezes, ou uma vez a cada dois meses, né, é, preparando ele na água, e aquela água ali, eu borrifando, borrifando não, regando mesmo, né, regando a terra, com aquela água da farinha de osso e torta de mamona, elas amam farinha de osso e torta de mamona, é, é um adubo, por ser natural, orgânico, ele não tem aquele crescimento tão assim, acelerado, então, dá para manter, se você mantém assim também, tá ótimo, né, né, só ter cuidado mesmo, para a gente não perder as características delas, né, pessoal, como eu vejo, assim, como eu mostro para vocês, essas rosetas compactas, eu tenho muito medo das minhas plantas estiolarem, né, às vezes, quando eu coloco na varanda, eu já vou ver lá, já está clarinha, já está começando a ficar estiolada, eu fico chateada, eu fico sem saber, põe na chuva, ou deixa estiolada, aí eu vou contando os dias, vou deixando um pouco na chuva, volto para o lugar que elas ficam protegidas, e vou mantendo assim, dessa forma, né, sempre tem uma folhinha amarela, sempre tem uma folhinha muito cheia de água, e eu vou limpando, na medida do possível, como a gente está em pleno Natal, né, pessoal, eu quero até desejar um Feliz Natal ainda, estou um dia depois do dia 25, mas a gente comemora o Natal, até dia 1º, a gente está no clima do Natal, né, eu espero que esse Natal aí esteja sendo, né, um Natal comum, muito abençoado, com muita saúde, com a sua família, é o que eu desejo também para vocês, né, o Natal abençoado, eu queria gravar ontem, mas não foi possível, quando é, a semana do Natal é muito corrida, né, pessoal, a gente não tem muito tempo, eu não tive tempo essa semana nem de gravar vídeo, quem me segue aí sabe, né, que já tem uns dias já que eu não gravo vídeo, não tive tempo de gravar, não tive tempo de cuidar das minhas gorduchinhas, é, igual eu falei, quando eu estou gravando vídeo, eu gosto, até para eu poder estar cuidando delas, eu vejo um mato, eu vejo uma folha, eu vou estar retirando junto com vocês, e esses dias não deu para fazer nem isso, então eu não cuidei, né, não cheguei nem, só olhando mesmo, tirando a chuva, e levando a mão rapidinho ali, tirando aquelas folhinhas, e jogando fora, coisa rápida mesmo, de socorro, mas cuidar mesmo, tirar aquele tempo, eu vou fazer essa semana, se Deus quiser começar a fazer, né, durante o tempo, quando eu chego, ou então antes de sair para o trabalho, dá tempo, de eu fazer isso, quando o tempo está, quando é dias mais tranquilos, né, pessoal, final de ano, é bem corrido, eu espero que essa semana não seja tanta, né, mas, tanto, mas sempre é bem corrido, e aí, janeiro já é mais sossegado, para comércio e tudo mais, e a gente fica um pouquinho mais tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou, não esqueça do meu joinha, deixe nos comentários, se vocês concordam também comigo, com relação a adubação, se vocês fazem com cautela agora, durante a chuva, né, se você não sabia nada, sobre adubo, né, deixe aqui nos comentários, que é muito importante para mim também, para eu estar trazendo para vocês, algum tema, que seja importante, interessante, para estar colaborando com o cultivo de vocês, que estão iniciando, como eu sempre falo, que o meu canal é voltado para quem é iniciante, né, pessoal, que tem o seu cultivo também, para trocar com a gente, compartilhar uns com os outros, os conhecimentos, tudo aí que dá certo, o que deu errado, um compartilhando com o outro, para a gente ter um cultivo com sucesso, para a gente ter umas plantinhas bonitas, saudáveis, a gente faz assim, eu estou aqui gravando, mas vocês me ajudando aí, nos comentários, ajudando uns aos outros, né, que muita gente responde aqui nos comentários, eu gosto muito, um responde o outro, dá dica, então é muito importante isso, vamos continuar assim, né, pessoal, o próximo ano, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui, com fé em Deus, todos nós saudáveis, com saúde, bastante saúde, com bastante paz na vida, cultivando as nossas gorduchinhas, que nos fazem tão bem, né, ter esses momentos juntos, curtindo, cada uma, cada uma com a sua beleza, cada uma com a sua característica diferente, né, então até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus, tchau pessoal.